Centenas de pessoas saíram às ruas de Patos na tarde noite desta quinta-feira, dia 2 de agosto, para acompanhar o cortejo fúnebre do jovem José Messias Guedes, de 35 anos, jogador de sinuca, morto a tiros no Ceará da noite da terça-feira, dia 31 de julho. Segundo a versão da polícia cearense, ele e os amigos foram confundidos com bandidos. No trajeto, muitas pessoas acompanhavam com palmas e pediam justiça. Os amigos fizeram questão de exibir os tacos de sinuca e afirmarem que aquelas eram as suas supostas armas. Ao entrar no cemitério localizado no bairro Monte Castelo, setor sul de Patos, os amigos e familiares pediam justiça. De um cara trabalhador, digno e honesto. Mas a justiça vai ser feita, se Deus quiser. Era grande a comoção com amigos e familiares se abraçando e o pai de Messias fez sua emocionada despedida. Um amigo também tomou a palavra e fez uma fala, cobrando justiça. É pedir a Deus que a justiça da terra seja feita. E se Deus quiser, nós vamos alcançarmos, porque tenhamos pessoas amigas, para não deixar esse ato irresponsável servir só como estatística de morte. E sim, vamos lutar para que quem fez esses atos sejam punidos. Jamais, Messias, seu nome será esquecido de todos nós que o conhecemos e que sabemos o homem digno que você foi no nosso convívio. Adeus, meu amigo Messias. Adeus, meu amigo Messias. Ao final, familiares e amigos se despediram e deixaram o corpo de José Messias depositado no cemitério. Manifáção, que eu tenho acesso a essa faixa.